O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está apresentando VVRPI está informando Por cinco dias, velocidade de viento, informação que estaciona especificamente na corção E, last but not least, VR Internacional Download Curaçao Weather App via Apple App Store e Google Play Store Oficial, confiável e necessário Curaçao Weather App Na ano 2016, atrasa a Riba e Manejo para por ejecutar a lei para o que trata a propaganda Riba Caya E Manejo está regulando a onda e comporando a propaganda Riba Caya De uma maneira ordenada sem causa de peligro para o tráfico E, segundo lei está prescribido Sin embargo, ultimamente, o assunto de propaganda Riba via público A sale um pouco fora de mão Tem diferentes aspectos que o Ministério tem em conta Quando o Ministério da propaganda Riba Caya Entre outros, para manter a qualidade de nossa via no público Na sua turno, está requerido um bom uso de material e mantenimento de essa aqui Também, o Ministério pode garantir a segurança e o usuário de nossa via no público Mientras que o Ministério tem em conta com o conteúdo de propaganda Regulação de expressão de propaganda Riba via público O Ministério está de tal maneira que não garantirá o ponto de nossa aqui Ultimamente, o assunto aqui de pôr na propaganda Riba Caya A ver um Wild Wild West No sentido que pôr no objeto de uma onda que está Sem ter em conta com a segurança de tráfico Para colmo, na momento que a actividade atrás da lomba Não está desacido de objeto de uma aqui Pese a or, a acção está na sua lugar Dem a situação atual Para trecer, é um cambio não necessário Para sobra, eu vou te mirar que é parte de boate Na minha camisa, ela vai completamente feimã Eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar um boate Não tem nenhum forção em pé Então, eu vou te dar uma coisa também Então, eu vou te dar uma coisa, eu vou te dar um boate Tem ainda boate de campanha, boate de diferentes atividades Então, eu vou te dar um boate de fatigão Eu vou te dar um bate delia E agora que, depois que a lei passa, a trobo é pequena Quando a lei passa, a troba de bata Paraankar o ponto, nós pacificamos Para ir para a polícia Por as atoas, nós também por a trees que é o manejo de boate de propagação. Em primeiro lugar, dentro do departamento, tem que ser parte do inspecção de inspecção. Então, inspecção de um problema de inspecção e a gente vai fazer uma indicação da polícia e, conjuntamente, atendendo o que é o que está. Então, o que está acontecendo é o que está acontecendo. Eu acho que é o que está acontecendo. E, se eu não me complico, eu vou fazer o que está acontecendo. E, ojalá, que nós estamos em um país com uma outra turca para fazer propaganda, com uma estrada e uma vista, com esse uso de camisa, com uma certa regla e com uma coisa que não se regula. É fácil para nós, conjuntamente, que o povo de Corsão perguntam com muita informação para o que está acontecendo. E o aspecto que nós não sabemos para dentro de um ano, que nós estamos em um país com o custo de voltar para o lugar. para o caminho da minha vida. A cruzada na elevada tem o propósito de alça e seguridade no tráfico. E, por isso, também, a lengths de matéria passam Depois a partir do contrato é uma estrada identificada com que estamos no traste de fazer A qu scrissão고 imano de Bar enchantes da cidade nas costas, por quê? Pernou o valor da cidade na centrallação. Mientras tanto, a cruzada é levada na casa Corauê, delante de pão de gasolina e rádios fiscais também passa dentro do processo de mantenção. Outra cruzada é levada com também uma mão de mantenção na Brionplein, com a queda entre Brionplein e Amabrug. Para o dia, uma quantidade de peatons da cruz caia no sítio aqui já vira tempo para se o trabalho de mantenção necessário. Esta passa a seguridade tanto de peatons como de automobilistas. Luz da tráfego no sítio que vai ao oeste caia WFG-Mensing também está passando de uma fase de renovação completa. A câmbia é bacana de luz que agora que está luz na halogên e trazendo luz na LED. O que é o manejo para a propaganda que a gente insere e qual é a fecha de introdução? O manejo é que é uma regla para a propaganda que está visível na área pública. O manejo é que não é só propaganda que está fisicamente na área pública, mas também a propaganda que está visível fora da área pública, por exemplo, se tem propaganda de uma cura, de uma terraça ou de uma morada de um estabelecimento. O manejo é que é uma regla específica para a área, por exemplo, no centro da cidade que está uma área histórica e na banda boa que está uma área rural, é que é uma regla muito mais certa. E nós vamos aprová-la para administrar o dia 3 de agosto de 2017. O manejo é que o manejo é que é uma televisão que está incluído no manejo? O manejo é que é uma televisão que está envolvendo o tipo de propaganda que está aqui. O manejo é que é uma situação que está fora de mão com o ponimento de propaganda para a área pública. Qual é a reação que deve tomar agora aqui? Em princípio, o manejo é que o manejo é que é uma televisão que está aprovando, quando o manejo é que é uma televisão é que a comunidade é que é uma necessária possível, e se você pode informar as pessoas que estão sendo complicadas, ou você pode tomar as reguladas que estão conseguindo. Então, se você pode tratar as pessoas que estão pedindo para a área pública ou para o ambiente, para poder colocar as pessoas que estão aqui. Você pode dar um pedido? Sim? Ou não? O que você diz? Em princípio, a intenção é que você está fazendo uma mesa para colocar o pedido, e pedir e permitir de maneira mais certa. A intenção do Ministro é sacar um anúncio no dia 1 de novembro, para dar um termo de tempo para o mês de quitar a morte. Então, isso não é hora de quitar. Então, o Ministro pode quitar o gasto de dinheiro. No primeiro lugar, o Ministro pode quitar sem permitir. Viva a área pública. Mas, também, o Ministro pode quitar e pedir permissão. No momento em que o Ministro não se tornou em vigor. E durante o ano de novembro, nós fizemos um período de graça, ou seja, até o 1 de novembro de 2015. Então, o Ministro pode pedir permissão. O Ministro é assim. Mas, o Ministro não tem permissão ainda. Nós não quitarmos o Ministro ainda. O Ministro pode fazer um evento? Quando você pode fazer um evento, você pode fazer um evento que, dentro de 24 horas, depois que o evento passa, você pode fazer um acordo. Então, o Ministro ainda tem um evento que o evento passa, você pode fazer um acordo. Quem está formando parte do time que está a executar essa aqui? O time consiste em que o grupo, antes de droga, de OEI, antes de OEI, e que o domínio vai ser, naturalmente, junto com a polícia. Tem sanção na Marana e Medina para evitar a repetição? Bom, no primeiro instante, agora que nós não vamos fazer uma sanção, porque a lei não tem uma lei vigente, e a situação está saída ou fora do dia, então, nós vamos concentrarmos tanto para colocar essa situação na hora, mas, depois disso, qualquer propaganda que vamos colocar e legalmente, dentro da área pública, nós vamos aplicar essa sanção, e agora é isso que você pode descrever a lei. E qual é a recomendação para o público? Bom, em vista de ação que você vai tomar lugar, e é feito com nós que vai organizar todas as coisas, estruturar todas as coisas, e tratar todas as repetições impedidas, então, nós vamos pedir para as pessoas que, no ano passado, tiveram um permito, mas que não puderam pedir, ou fazer uma aliança, então, não está batendo a lei na figura, ou a pessoa que não puderam pedir um permito, de primeiro que a lei está na figura, e durante o período de graça, de 1 de novembro de 2005, se não pode mandar para nós um comprovante ou uma cópia, passando a nós para o baitrata, com uma petição mais liga possível. Então, nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer isso, e-mail adres, www.vvrp.govierno.co. Então, nós vamos fazer isso, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso, www.vvrp.com, e vamos fazer isso, e vamos fazer isso, já se não está em porto de uma altura, aqui, se você for desigualdade, que se não é difícil, é um problema, para jogar o permito, para fazer propaganda. E aí, 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 E saque-te um mensagem do Ministério do Trafico, Transporte e Planificação Urbana. www.vvrp.gobierno.ca, WhatsApp 5118582, ou na nossa página de Facebook, Ituresaki, para teremos debidamente informar. O Ministério do Trafico, Transporte e Planificação Urbana apresenta VVRPI está informando.